Eu acho que a partir exatamente desta quinta-feira, dia 8 de agosto, é que a campanha eleitoral para a Presidente da República vai começar para valer. Por que razão? Porque é quando acontecerá o primeiro grande debate na televisão brasileira. Uma tradição já antiga é de que este primeiro debate ocorra, como vai ocorrer na BandeTV. São 22 horas. Estarão ali, frente a frente, eu melhor diria lado a lado. Vocês podem verificar a posição de cada candidato no meu blog www.polibibraga.com.br e outras informações sobre esse debate. Vão ali. Vamos ficar ali, frente a frente, mas vocês vão ver pela posição nas minhas, lado a lado. Oito candidatos a Presidente da República. Temos 13 candidatos, mas oito é que vão estar ali. Basicamente, os oito cujos partidos possuem representação parlamentar na Câmara dos Deputados. Ficou de fora aí o Amoedo, que não tem deputado, é do Partido Novo, o gaúcho João Goulart Filho, né? João Vicente Goulart, do PPL, que também não tem representação na Câmara. Mas, enfim, os oito, né? E os principais estarão ali. Os principais vão estar ali. São cinco blocos. Começa às dez horas da noite. O Bolsonaro já disse, olha, eu estou preparado ali, porque acho que vai ser uma metralhadora giratória em cima de mim. E eu acho que vai ser mesmo, né? Ele deve estar acostumado com metralhadora giratória. É militar. E pelo que ele mostrou nas entrevistas, debates da TV Cultura e da Globo News, o Bolsonaro desmentiu aquela conversalhada da esquerdopatia brasileira de que ele ia fugir dos debates, que não quer dar entrevista, porque tem medo, porque é despreparado. Até pelo contrário, né? Não pareceu o contrário nisso aí. De modo que poderíamos ter um debate bem aceso ali. Eu até diria para vocês que acho que vai comer o pau ali entre o Bolsonaro e o Ciro Gomes, sabe? Bom, que minha marina não são de... não são de ficar batendo boca. O bônus não tem expressão nenhuma. Nenhuma. É zero. Quem mais ali? Vai acabar sobrando. É, o Ciro Gomes errou. Que são... eles não... os dois têm um bocado de incontinência verbal, né? Eles não são de levar desaforo para casa, não. Acho que vai ser um debate bem interessante esse aí. Não sei se vai ser do agrado do público telespectador. Acho que vai ser sim. Tem muita gente que quer ver sangue aí nisso aí, né? E vai ver televisão só para ver sangue. E nós teremos então um debate amanhã lá em São Paulo, na Band TV, já com dados bem quentes da última pesquisa de intenções de voto realizada exatamente onde? São Paulo, a sede da Band. Hoje, nessa quarta-feira, dia 7 de agosto, pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, mas o Instituto de Pesquisa MDA. Então, a pesquisa chamada Pesquisa CMT-MDA apontou que em São Paulo, que é o grande eleitorado do Brasil, em São Paulo, não tenho a menor dúvida disso aí, em São Paulo, né? Grande eleitorado do Brasil. Então, que em São Paulo, Bolsonaro está vencendo, assim, de ponta a ponta os seus adversários. A pesquisa mostrou que o Bolsonaro, em São Paulo, nesta quarta-feira, tem o seguinte índice de intenções de votos, 18,9%. Depois vem o Alquimim, ex-governador de São Paulo, 15%. Está bem o Alquimim, eu acho. Quem achava que o picolé de chuchu não ia decolar, está enganado, ele está indo bem. Ele está indo muito bem. Ele está com 15%. O Bolsonaro, então, mas é a terra do Alquimim. O Bolsonaro não é de São Paulo. Até tem um filho, que é o Eduardo, né? O Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo. Mas, enfim, então, o Bolsonaro, 18,9%. O Alquimim, em segundo lugar, com 15%. Depois, a Marina, bem mais distante, né? Com a metade, 8,4%. E o poste do Lula, o Fernando Haddad, com 8,3%. Empatado com a Marina, né? E um pouco atrás, também, um empate técnico. Estão embolada a Marina, 8,4%. O Haddad, 8,3%. E o Ciro Gomes, 6%. Alguém vai me perguntar, Ah, mas e o Lula? Bom, o Lula está preso em Curitiba. Está tentando aí, o PT, desesperadamente, tentou, pelo menos, até agora, assim, 5 horas da tarde, até agora, não vi decisão do TRF-4 a respeito disso aí. Mas, agora, protocolaram o mandato de segurança do TRF-4, com o Sede em Porto Alegre, pedindo autorização para que o Lula ou o Haddad participem desse debate na Band. Não vão participar. O Lula, por que está preso? Desde quando preso, corrupto, participa de debates de candidatos? Não participa. O Haddad é o vice dele, por enquanto, né? É o poste, é o poste, mas é o vice dele. Esse não é debate de vice, de candidato a presidente, né? Então, o PT nem vai estar nesse debate aí. Não pode estar, né? Pode estar. Mas, enfim, nessa pesquisa de São Paulo, também, só por curiosidade, porque eu sei que o Lula não pode ser candidato. Primeiro, porque está preso, e segundo, porque foi condenado em segunda instância, já, e a lei da ficha limpa é bem claro, condenado em segunda instância, não pode participar de eleição. Simplesmente. não pode. Bom, mas, digamos que pudesse, né? Em São Paulo, então, essa pesquisa CNT-MDA mostra que eles estariam tecnicamente empatados, né? Porque a margem de erro é 3 para mais, 3 para menos, então, o Lula estaria lá com 21,8 e o Bolsonaro com 18,4. Depois, o Alquiminho, de novo, hein? O Alquiminho em 14. Para quem achava que o picolé de chuchu não era de nada, deve estar com um bom número aí para vocês, né? Enfim, a campanha decolou, né? Começou. Ela, não sei que ela começa oficialmente agora, no dia 15, né? Com o registro das candidaturas, na televisão e na rádio a partir do dia, do final do mês, né? Aliás, no meu bloco, eu estou dando ali o tempo de televisão de cada um, de cada candidato a presidente. Procure ali e dêem uma olhadinha, acompanhem-se aí de perto, né? Para quem quer acompanhar durante o dia, a partir das 8 horas da manhã, até a hora de dormir, a cada 15 minutos, né? Eu estou postando informações novas ali no blog www.polimibraga.com.br. Como diria César Asmar, do Rubicon, aliás, já que está essa, né? A sorte está lançada. O tempo está correndo aí, vamos ver o que vai dar nisso aí. Tchau, tchau.